Música Fala rapazes da beleza Bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com a série de Pokédex né E meu, toda vez que a gente morre a gente ganha um pack de look block, vocês sabem muito bem disso né galera E bom, eu fui... eu fui onde a gente morreu porque a gente tinha dois blocos de diamante Como se você voltou a alguns vídeos atrás Então o que eu decidi fazer? Primeiramente eu vou vir aqui mano, daqui a pouco eu vou morrer de fome né velho O que eu vou fazer? Eu vou fazer duas look blocks de 100% Aqui, duas look blocks de 100% E vou fazer algumas de... é, de 30 Então vamos lá, eu vou abrir tipo uma de 100% agora Vem um site Vem um site E agora eu vou abrir todas de 30% velho Que depois eu vou abrir a de 100 Beleza Vamos lá então Um mil, um mil, um mil, um mil, um mil Eu vou capturar com a Master Ball eu acho Eu errei, 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 errei Beleza, beleza, temos um mil já Nidoran fêmea Ah não Ah não, vou dar um barra aqui Ah não Ai meu Deus do céu Tá, morre Morre, eu tenho que voltar ali onde eu tava Vou pegar as minhas coisas Tenho que pegar as minhas coisinhas Quero ver como que eu vou pegar as minhas coisas Nossa velho, quero ver como que eu vou pegar as minhas coisas agora Pelo menos um mil veio pra gente né Opa, peguei algumas Peguei algumas Beleza Tem as coisas lá dentro, será? Tem que quebrar aqui Não, não tem mais nada Beleza Beleza Deixa eu pôr aqui 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 E aqui Cadê de 100%? Ah, tá no meio, tá no meio Aqui veio Um Veramata Veramata Um cocorão Ah, mas eu tenho a evolução dele já Eu vou ter ele na Pokédex Um Shellder Um Pikachu Um Staraptor Opa, pokebolas Beleza Qual que é? Safari Ball Não sei qual que é Opa, um TM Vamos ver do que que é Try Attack E agora vamos abrir as normais Vai Vem um porco, vai Sério que vem um porco Vem um porco Outro Scyther Ferramentas Beleza Coisinha Um Combustion Velho Vou tentar pegar ele Vou tentar pegar aquele Combustion Vamos ver se fica Ah, mano Não vai ficar Tem que ir lá nos Pokémon Mas eu não acho Tanto Pokémon, mano Ah, não Não, não Nossa Nossa, achei que ia morrer agora Eu achei que eu ia morrer agora Calma Ah, mano Será que você vai ficar na minha frente? Tá Vamos cavar pra fora daqui Logo Pelo amor de Deus Que coisa chata Beleza Beleza Sai 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 Tá Tá Tem 45 Look Blocks ainda Vale Boa, galera Boa, boa Um Type Lose Um Nossa Que legal Que Um Ruhut, mano Opa Coisinha de Iron Boa, 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 boa Boa Equipamento é bom Opa Mais Pokébola Qual que é essa daqui? Fastball A Fastball Será que ela serve pra capturar Pokémon rápido? Ah, não Ah, mano Tá de sacanagem com a minha cara, velho Tá de sacanagem com a minha cara Nossa Pelo menos a gente capturou um Mewtwo, né, velho Um mil não Um mil Só que eu vou fazer ele virar um Mewtwo, mano Até Algumas episódios Que vence Eu vou fazer ele virar um Mewtwo Na moral Vou fazer ele virar um Mewtwo Tá Cadê as minhas coisas agora? Nossa, mano Tô com uma maré de azar aqui Meu Deus, velho Que não é de mim Cadê as minhas coisas? Ué, tio Cadê as minhas coisas? Mano Cadê as minhas... Mano Mano, cadê, mano? Ah, mano Perdi Ah, velho Na moral, velho Na moral, tio Um Jolton Opa, um Pokéball diferente Qual que é essa? Diveball Eu queria umas Ultra Ball, mano Na moral Eu queria umas Ultra Ball Tá Eu vou abrir todos Opa Só porque eu falei Só porque eu falei Ultra Ball Beleza Ai, vai Vem coisa boa Vem coisa boa Vem coisa boa Opa, Harry Candy Ótimo Ótimo Doce raro Pra quem não sabe Esse doce aqui, velho Ele dá XP Pros seus Pokémons Tá ligado? Nossa A gente tem 25 levels Então, mano Isso eu tenho que guardar Isso é uma coisa Que eu tenho que guardar Aqui no meu negócio Aqui no nosso baúzinho Isso é uma coisa Que a gente tem que guardar, velho Ô, equipamentos Aqui eu vou pegar agora Porque, né Os meus já eram Vamos abrir mais uma aqui Um Vaporium Mano, é que no Pixelmon É tão, tipo Normal Esses Pokémon Ai, não Nossa Agora sim, hein Agora eu gostei, hein Gostei 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 Tá Isso eu vou guardar, então Ó Eu vou guardar aqui Ouro Diamante Isso Isso Tira esses negócios daqui, vai Joga aqui dentro Joga aqui dentro Joga aqui dentro Que eu não posso perder Aqueles negócios ali, não Aquilo lá eu não posso perder Aquilo lá eu não posso perder De jeito nenhum Tá Vamos ver Vamos buscar, hein Tá, mano Pelo menos a gente já pegou Um mil nesse episódio, né, velho Pelo menos a gente Ai, não Ai, não Ai, não Ai Opa, mais outra bola Boa, velho Mais outra bola Boa, beleza Ótimo Pérola do Enderman Que eu vou querer com isso Mas é bom Que a gente pode Sair de As coisas, né Porto o End Nossa Que Pokémon gigante Nossa Esse Pokémon que é legal, hein Mano Esse Pokémon que é legal Mentira 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 Que choveu Master Ball Mentira Que choveu Master Ball Mentira 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 Que choveu Master Ball A gente Tem 20 Master Ball Agora, galera Meu Meu Deus Meu Deus Nossa Temo muito Nossa Lindo, velho Não, isso foi lindo Isso foi lindo, mano Isso foi lindo Nossa, velho 20 Master Ball Velho Você tem noção Quanta coisa a gente pode pegar Agora com essas Master Balls, velho Meu Deus Vai ser muito louco Bom, galera Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui A gente conseguiu muita coisa nesse episódio Esse episódio foi muito bom A gente conseguiu um mil, né Que não tá aqui Porque eu não tenho um computador Eu vou ter que ir atrás de um computador No próximo vídeo Mas, meu Mano Tô com 20 Master Ball Doce raro Com Ultra Ball Foi muito bom Mas a gente morreu algumas vezes, né Isso foi ruim também Mas, velho Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Não tenho o que reclamar, galera Não tenho o que reclamar nesse episódio Pelo amor de Deus Bom, então é isso aí, galerinha Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe aquele like Que eu vou botar aí embaixo Que é muito perto do vídeo E para o canal, beleza Não esquece de se inscrever no canal Se não for Se inscreve no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto, viu E aí Eu vou botar aqui Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto